O passar dos anos, a modernidade traz, não vamos fazer planos e ignorar o que ficou pra trás. Quando o sol amanheceu, o bem não finja que não lembra. A inovação é aquilo que ficou, mas o passado nos orienta. E você sabe que eu gosto de ser assim tão demodei. Eu te mando cartas e você esperando o barulhinho do celular. Eu gosto da safadeza do século XIX. Do século XIX. Do século XIX. Do século XIX. Tantos fulanos nos olham de lá Nos acenam com seus chapéus cocos Mulheres se abanam com um moleque E não entendem que é um celular Seus tios, avós, seus herdeiros Os guerreiros de alguma cruzada Nos olham da tumba ou da escada Pois tudo recomeça acabando E você sabe que eu gosto de ser assim Tão demodelo Eu te mando cartas e você espera Um barulho no celular Tão gramofónica, me escondendo Eu gosto de mesa Eu gosto da minha safareza Do século XIX 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 Obrigado.